O projeto está levando crianças para conhecerem a história das sementes criolas na Biblioteca da EMATER. Essa turma do segundo ano de uma escola estadual de Porto Alegre está chegando para a Hora do Conto, um projeto que busca aproximar as crianças na Biblioteca da EMATER. Bom, esse projeto é um projeto piloto da Biblioteca da EMATER, que é especializada em extensão rural, e estender essa vivência da extensão rural. E aí nós usamos a experiência das sementes criolas, a história e a origem das sementes. Vocês têm a Biblioteca Viva de Sementes Criolas? Quantas espécies têm aqui? Quantas sementes? Em torno de 55 variedades. A maioria veio de Ibarama. Nossos colegas de lá nos enviaram depois do encontro estadual de sementes. Então, aí nos mandaram, nós criamos, fizemos uma pré-catalogação, nome popular, nome científico, a data de colheita e a origem, que é o local. E alguns têm o nome do produtor. E a ideia é valorizar os guardiões, as comunidades tradicionais, os povos originários também. Eles conheceram a importância das sementes criolas para a conservação e preservação da sociobiodiversidade no Rio Grande do Sul, em uma história contada pela estagiária de biblioteconomia. Esse projeto tem o objetivo de trazer as turmas de educação fundamental 1 e 2 das escolas estaduais para terem principalmente acesso às bibliotecas e eles poderem conhecer um pouquinho dessa história, da origem das sementes criolas e quem cuida dessa variedade de sementes. Então, esse projeto é bastante importante de forma educativa para trazer as turmas para além da sala de aula, para trazer as crianças para um lugar onde elas podem aprender, onde elas podem estudar, onde elas podem adquirir conhecimento, também junto com a bibliotecária, que auxilia nessa questão de poder buscar informações e de poder compartilhar informações de forma correta. Em uma das atividades, os alunos tentaram descobrir qual semente estava dentro do saquinho sem olhar. Arroz. Arroz? Depois, os alunos tiraram palavras e diziam o que pensavam em relação à história que ouviram. E, para finalizar, um grande desenho coloriu o espaço com o tema O que queremos semear no mundo? Eu adorei, porque eu trabalho bastante isso com eles. Maravilhoso. A curiosidade, o interesse das crianças perguntando, eles interessados no assunto, também importante, né? De eles aprenderem tudo isso. Sim, maravilhoso. Então, assim, isso é muito bom para eles. Maravilhoso. Adoro isso. Muito bom, muito legal. Eu amei aqui. Eu quero vir mais vezes aqui. Vou pedir para minha mamãe. Eu gostei mais de aprender quais são as cores das plantas. Eu adoro contar histórias. Contar histórias principalmente para as crianças, né? Que as crianças, elas têm essa ludicidade de querer saber a história para depois, com o tempo, começar a ler, né? Que é isso que a biblioteca tem como um dos objetivos, a gente transformar pessoas em que sejam leitores, né? Então, assim, está sendo maravilhoso e trabalhar com as crianças é muito bom, porque as crianças, elas são sinceras, né? Elas são pequenas sementinhas, vamos dizer assim, para no futuro, quando se tornarem adultos, fazerem de uma sociedade melhor. Eu adorei. Se eu puder, eu vou até mais vezes aqui. Eu adorei ficar aqui, ver a história das sementes. Sementes plantadas para um futuro melhor. Eu adorei.